Chegou a hora, solta Come in my blade Tá sentindo a energia? 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 Se inscreva. Chegou a hora, solta o som. 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 E aí, por aqui, aqui eu estou dizendo que o que ele está até agora? Eu tenho um problema com o que ele está fazendo. Ele está procurando aqui. Ele já está conseguindo o novoقي. Eu não sei se que ele está fazendo isso, Deus está conseguindo. Ele já está me dando de uma coisa. Vamos lá. 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 Vamos lá.